Vamos lá, vamos lá que esse programa tá quente hoje. Fabiola, muita gente escrevendo sobre o caso do Roger e do Cid Moreira. Mas aí você tem na mão, é a certidão de... dele, né? Certidão dele com o nome do Cid Moreira aí, né? Eu acho que é legal você falar isso, porque é o seguinte... Filho de Cid Moreira, ele tem os documentos, tudo, ó. Essa carteira de habilitação aqui, quando o Roger já tiver ok, pode colocar ele aqui no telão. Danilo acaba de me informar que o filho biológico de Cid Moreira é telespectador do Balanço Geral, estava assistindo e aceitou falar. Hoje ainda ele fala no Balanço Geral. Vamos lá, Roger Felipe Nautique Moreira. Essa é sua carteira de habilitação e aparece a filiação aqui, Cid Moreira e Maria Uliana Nautique Moreira. É isso, essa é a pronúncia correta, Nautique? Isso, Nautique. Nautique. A Maria é sua tia, né? Que era casada com o Cid Moreira. Isso, exatamente. O Renato Lombardi tem uma pergunta pra você, Roger. Ô, Roger, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você, quando o Cid Moreira e a ex-mulher dele decidiram te levar pra morar junto e decidiram te adotar como filho, você foi consultado? Você já tinha quase 14 anos, é isso? Na realidade, eu não fui consultado nesse momento, porque isso não foi falado nesse momento. Isso aí foi uma coisa que foi ao longo do tempo e isso foi uma decisão do próprio Cid mesmo. O Roger... Eu fui só pra trabalhar mesmo e ficar porque eu tinha uma vida, vamos dizer assim, humilde, eu tinha problemas de relacionamentos com meu pai biológico por conta da minha sexualidade. Então, pra mim foi assim, como é que eu vou dizer, foi uma grande oportunidade poder trabalhar com eles, até pela admiração, né? Pelo Cid, né? Admirava muito ele, ele é um ídolo, né? Ô, Roger... E pra mim foi uma grande honra, vamos dizer assim. Eu vou pedir pra nossa equipe colocar um e-mail que você recebeu que acabou chamando a atenção de todo o noticiário. Se você deve ter percebido que o e-mail onde o Cid Moreira diz que vai te deserdar, né? Que já estava te deserdando, se puder achar esse e-mail e já colocar no ar aqui pra que a gente leia, aqui está. Eu fiz um documento e deserdei você. Ele fala que já deserdou você. E aí ele diz... Eu gostaria, só explicando pra quem está chegando agora, Roger Moreira, ao vivo, aqui no Balanço Geral, falando sobre Cid Moreira e esse e-mail. Fátima Moreira, atual mulher do Cid Moreira, falando também, agora. E o Roger está ao vivo pra falar aqui sobre os comentários que foram feitos pela Fátima. Ô, Roger, te machucou esse e-mail, essa frase, onde ele fala... Escrevi de próprio punho e assinei. Fiz um documento e deserdei. Foi um engano te adotar. Como é que você recebeu esse texto? Pra mim, foi um grande trauma, na realidade, né? Um grande trauma, porque, além disso que ele escreveu, se você ler um pouquinho mais abaixo, ele botou assim, ó... Não querem que pense que tenham intimidade e proximidade com você. Sabe, que é uma coisa muito, né? Eu não sei por que o fundo de tudo isso, né? E por que de todo esse ódio, todo esse afastamento, né? Mas, com certeza, eu tive assim... Eu passei por um período da minha vida de muita dor, de sentimento, mesmo de medo, né? Porque esse abandono, no caso, causa sequelas, né? Então, eu precisei de acompanhamento durante um tempo da minha vida. E esse grande amor da minha vida, que é o Sandro, né? Graças a Deus, por conta disso, eu me reergui, vamos dizer assim, na vida. E só pra rebater uma outra coisa que muitas pessoas ficam falando... Ah, oportunista, chantageista, interesseiro... Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver... Não tem nada a ver com herança, com dinheiro. É mais pelo fato do abandono mesmo, pela história que a gente viveu, né? Por tudo que a gente passou e... E é aquilo, né? Ele sempre foi um grande... Eu sempre fui o grande filho que ele quis ter, entendeu? Então, ele sempre se preocupou comigo e, do nada, é tudo isso aí que a gente tá vendo, né? Tem um outro e-mail que ele diz que você era o filho preferido dele, né? Agora, você tem... Sim, ele conta. E tem aqui o processo que você... É o filho que ele mais deu atenção na vida dele, que ele fez as coisas por mim, que nem pra filha dele ele fez. A gente tem esse e-mail... Pra você ter noção, né? A gente tem esse e-mail... Vamos colocar, então, esse trechinho desse e-mail que foi lembrado aqui pela Fabiola Raipert. Tem um trecho de um e-mail que o Cid Moreira fala para o Roger... Olha aí, ó. Aí está, ó. Pode ser que você nem acredite, mas com todo o meu jeito duro, você foi o filho que mais dei atenção. Fiz coisas que nem pra minha filha eu fiz. Isso. E tem um outro trecho também que ele fala que você foi o filho preferido dele. Bem, isso é só um desabafo. Eu não quero mais o passado na minha vida. Estou em paz e feliz agora. Faz mais de cinco anos que não nos falamos. Isso é um outro e-mail que ele mandou pra você. Agora, e esse processo que você moveu contra ele de abandono afetivo? Você pode falar sobre isso? Porque tem um outro processo. Na realidade, eu posso falar detalhes do processo, mas não é um processo que envolve herança, não é um processo que envolve dinheiro. Você não está pedindo dinheiro nesse processo? Hã? Você não pede dinheiro nenhum pra ele nesse processo? É só de abandono afetivo mesmo? É um processo de abandono afetivo mesmo, e por conta disso que aconteceu, e por conta também dos traumas que eu ainda venho passando, Fabiola, durante a vida. Mesmo agora, na vida que eu tenho, eu vivo passando com isso, porque até em outros e-mails lá, que tem até da Fátima, acho que vocês têm aí que eu mandei, ela fala que eu fico, como é que é, me enaltecendo, ou me, sabe, por conta de eu ficar dizendo pras pessoas que sou filho dele. Muito pelo contrário, eu nem falo pras pessoas que sou filho dele. No nosso Instagram lá de trabalho, do nosso trabalho de alongamento, a gente não cita, a maioria das nossas clientes nem sabem que eu sou filho dele. Até porque pra mim é um grande trauma quando alguém chega pra mim e pergunta como o seu pai anda, como é que ele está, ele está bem, sabe? E eu não sei o que dizer sobre toda essa situação, sabe? Dizer assim, porque não, eu nem falo mais com ele, ele quer me dizer dá, sabe? Eu não entendo o porquê de toda essa raiva sobre uma coisa que nunca existiu, que esse processo que eles tanto falam, né? Tanto querem salientar, esse processo nunca houve. E se ele houve, eu quero que eles apresentem aqui, né? Isso aqui é uma coisa que pode mostrar, né? Pedir pra ela mandar, programa esse processo que deixou ele tão enfurecido, a ponto que ele quer me dizer dá, não quer que ninguém saiba que eu tenho contato com ele.